Olá pessoal, esse foi o kit que eu comprei, ó, é da Bioser Profissional, ouro-lis, vem com shampoo anti-resíduo de 500ml e com um redutor de volumes também de 500ml. Deixei o pente separado, o potinho para estar colocando o produto e o pincel. Eu vou estar mostrando para vocês o antes e o depois do cabelo, tá bom? Vem para o vídeo. Pessoal, então o primeiro passo a gente vai estar lavando o cabelo com o shampoo anti-resíduo. Após a lavagem, iremos aplicar o... como que fala? Redutor de volumes, ó. Ele explica para a gente deixar ele agir por aproximadamente 20 minutos, né? Depois com o auxílio de secador faço uma escova. E depois nós vamos estar passando a chapinha de 10 a 15 vezes. Aguardar 15 minutos, depois lavar o cabelo normalmente, tá bom? Então a gente vai estar fazendo todo esse processo. Lavar, depois aplicar a máscara, vem com a escovação, chapinha. Depois de 15 minutos que fez esse processo todo, a gente vem enxaguando com o shampoo normal para ver o resultado dele. E aí E aí E aí E aí E aí Bom, pessoal, agora eu tô mostrando pra vocês o cabelo como que tá. A raiz tá bem encaixada. Agora vamos aplicar o produto e vamos ver como que vai ser. Ele foi um produto baratinho, né, como vocês viram aí. Não chegou nem a 40 reais. Mas as indicações dele é que ele era muito bom. Então vamos ver. Ó, primeiro a gente fez um teste, tá, pessoal, nessa mecha minha do cabelo. Deixei agir o tempo que precisa, 20 minutinhos, pra poder ver como o cabelo ia reagir. Só após o teste, né, eu finalizei tudo no cabelo, porque graças a Deus, o produto não é tão agressivo e se saiu super bem. Não tive nenhum tipo de alergia. Bom, pessoal, agora nós separamos as mechas, né? Vamos passar o produto, esperar o tempo de ação dele. Depois iremos finalizar com a escova e chapinha. Bom, meninas, aqui é o cabelo já finalizado com a escova e chapinha. Agora eu vou lavar ele e vou tá mostrando pra vocês como que ficou. Bom, meninas, esse é o resultado. Cabelo já lavado. Cabelo ficou bem macio, bem hidratado. Não danificou, não teve queda, né? Então eu gostei bastante, super recomendo. Se vocês encontram aí na cidade de vocês, ela é muito boa. Ó, e agora eu deixei secar e esse foi o resultado. Super amei! Bom, meninas, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, curte bastante. Comenta aqui embaixo e até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, curte bastante. E aí E aí E aí E aí Obrigado.